E aqui conosco o prefeito Agnaldo Peton, prefeito Guito, na Feira da Agricultura Familiar. Prefeito, primeira avaliação, desde que foi implantada, a feira vem cada vez mais ganhando clientes e a participação até de pessoas de outras cidades que eu tenho observado vindo comprar aqui em pleno domingo em Damacedo Costa. Certeza, Léo, é uma grande satisfação para mim, para toda a equipe, nossa equipe, Mara, que sempre sonhou nessa Feira da Agricultura Familiar aqui em Damacedo. E nós lançamos esse projeto em campanha e agora o projeto está dando certo. As pessoas vêm, trazem seus produtos da zona rural, todo produto sem nenhum tipo de pesticida que prejudica o ser humano, aí vêm aqui para a Feira da Agricultura, vendem seus produtos e as pessoas compram. Cada dia a gente vê pessoas de fora, de outras cidades, da região, Salvador, visitantes que vêm em São Paulo e outras cidades, vêm para aqui e assim prestigiam a nossa feira e compram. E aí gera emprego, gera renda. O homem do campo produz, vem vender também, gera emprego no campo. Isso aqui são praticamente as 70 famílias que vêm para aqui vender e sair gerando emprego no campo para as pessoas. Agora, como é a participação do pessoal, por exemplo, na questão da merenda escolar, eu tive a informação de que eles já estão cadastrados, para no final o produto que sobrar também, o próprio município aproveita. Como é esse, prefeito? Certeza. Nós fizemos uma chamada pública e as pessoas foram cadastradas, praticamente, tem uns 13 a 15 produtores rurais, que depois que termina a feira, a produção que sobra é entrega para a merenda escolar e os estudantes vão fazer a merenda com esse produto do campo produzido aqui e com isso as pessoas que trazem seus produtos da zona rural não perdem, porque tem um destino final se não vender aqui na feira. Isso é muito importante, que valoriza o homem do campo. Prefeito, agora mudando de assunto, nós tivemos recentemente um questionamento, reacendeu a discussão em torno da questão de salário de prefeitos, secretários, e acabou que o debate surgiu agora, mas a informação que eu tive é que foi uma situação já aprovada antes e outra gestão. Como é que foi isso? Certeza, Léo. Foi um advogado daqui, um advogado muito conceituado, doutor Fabrício, suplente de vereador, que entrou com a ação popular e aí a justiça determinou a redução, para voltar ao salário que recebia em 2008, porque o salário dos vereadores, vice, secretário, é aprovado na gestão anterior. Foi aprovado em 2016, eu não era prefeito na época, eu era candidato. Aí foi aprovado e sancionado pela gestão anterior. Cada gestão, aí vai aprovar o salário posterior. Aí agora, no final da nossa gestão, nós vamos mandar para a Câmara e vai ser aprovado para quem assumir a questão da reeleição, a gestão que posterior. Aí está aí na justiça, o pessoal determinou a redução e a gente vai seguir o que a justiça determinar. Se for para reduzir o salário, tem que reduzir mesmo e assim, a gente segue o que a justiça determinar. E é uma coisa que depende também da própria Câmara, né? Certeza, depende da Câmara, não é de mim, depende da Câmara, que foi votado e sancionado em 2016. E aí se for para reduzir, não tem nada. A gente vai seguir o que determina a justiça e a lei. E assim, não tem nenhum contraponto a isso, porque não foi mandado por mim essa lei, não foi sancionado. E a gente vai seguir, como eu falei, como determina a justiça. Bom, prefeito, a gente, a eleição se aproximando, a gente não deixa de falar também de política, né? A gente já vê o senhor alinhado com o senhor federal, agora o deputado estadual nós temos, nós observamos que dentro do grupo tem algumas correntes, né? O senhor tem uma situação pulverizada aqui, inclusive o pessoal do DEM, que também, se eu não me engano, faz parte da sua base. Como é que tem sido administrado isso aí, tem sido de forma tranquila? Certeza, Léo. Nossa base aqui é formada por vários partidos, inclusive o DEM, que faz parte da nossa base. E aí a gente administra normalmente, cada um segue seu deputado, sua corrente, porque temos que agir de forma democrática. Eleição municipal é uma, estadual e federal é outra. A gente tem que entender seu partido, que cada um vai seguir seu partido. Eu tenho os meus candidatos, eles têm os dele. E a gente administra normalmente, buscando entendimento. Cada um puder trazer um projeto para Dom Macedo, é de grande importância. Como até a oposição, que vem me procurando e tudo, a gente debate, projeto. E assim, o importante é o melhor da comunidade, o benefício para a comunidade. Dom Macedo, a cada dia, vez melhor. Bom, agora uma avaliação do São João, como é que foi e como é que fica o município. Por exemplo, tem muito prefeito que realiza aí sua festa, o São João, mas depois fica aquela situação, e agora, para pagar as contas, para ajeitar tudo. Como é que ficou Dom Macedo nesse processo e a avaliação que o senhor faz do São João, que aconteceu há pouco tempo aqui no município? O São João foi um São João tranquilo, um São João família, um São João dentro do orçamento do município, dentro da realidade, porque assim, nós não vamos fazer um São João para depois ficar devendo seis, sete meses, para ficar devendo funcionalismo público, fornecedor. Já pagamos todas as bandas, todos os artistas que tocaram aqui em Dom Macedo, tudo pago, tudo tranquilo. E assim, como eu volto a ressaltar, nós não vamos fazer um grande São João, que Dom Macedo é uma cidade que só tem 0,6 de FPM, não vamos fugir da realidade e depois ficar devendo aos outros, aos fornecedores, aos próprios artistas, porque assim, quem trabalha quer receber. Sempre fui, trabalhei, sou 15 anos de servidor público municipal, e eu sempre prezei por isso. Eu queria receber meu salário em dias. Então agora, também, nós pagamos o salário do servidor público, antes do São João, que pelo segundo ano consecutivo fizemos isso, e assim, é importante, porque os servidores públicos passam o São João com o seu dinheiro no bolso para tomar sua cerveja, tomar seu licor, comprar seu amendoim, comprar seu milho, e isso gerar emprego e renda no município. E continuamos seguindo esse ano a mesma coisa, tudo pago, tudo tranquilo. E assim, o São João aqui não teve nenhuma ocorrência policial, foram três dias de festa, um dia forró do social, e dois dias o forró da cultura, a Secretaria de Cultura e Dom Macedo, e tudo tranquilo aqui em Dom Macedo. Perfeito, muito obrigado, o espaço é sempre aberto aqui na Rádio Andai FM. Obrigado a vocês, da Andaiá, do blog do Valente, que sempre está aqui, nos prestigiando, sempre informando a comunidade da nossa região, o que vem acontecendo em Dom Macedo, e principalmente nessa feira. E as pessoas que estão aí, na live, nos assistindo, venham para a Feira da Agricultura Familiar de Dom Macedo, venham comprar produtos orgânicos, sem nenhum tipo de hiperticida. E também, às vezes, tem a música ao vivo também, depois da feira. É muito importante. Obrigado a todos e um bom dia a todos. Muito bem, meus amigos, estamos em Dom Macedo Costa, aqui ao lado da Secretária de Agricultura do município, Mara Borges. E a gente acompanhando aqui, Secretária, a movimentação, na feira, né, essa inovação, já tem o quê? Já tem uns três meses, mais ou menos, né, já desde abril, né, secretária? Oito de abril, que foi a primeira feira que nós fizemos a abertura aqui, com o secretário Jerônimo Rodrigues, e que foi disponibilizada 30 barracas, e daí pra frente a feira tem sido só sucesso, porque a cada dia a gente tem trazendo pessoas de fora, também da região, que vêm prestigiar e comprar na feira, sem falar de que essa feira tem dado uma resposta muito interessante, eu acho até mais do que a gente pensava, porque os agricultores, assim, abraçaram mesmo, sem ter se beneficiados, porque eles produzem, e tem a feira, um mercado para que ele venda a sua produção. Certo, agora a preocupação aqui que vocês têm, é de que tenha produtos, que sejam daqui da cidade ou da região deles, produzidos por eles, né? Como é que vocês fazem para ter um controle disso aí, que não é tão fácil, além da preocupação do seguinte, né, de não ter, de ter o mínimo possível, ou então zero de produto com agrotóxico, né, que o pessoal colhe rápido, vende rápido, né, já que está todo mundo com essa preocupação aí de produto orgânico. Bem, a nossa feira são produtos agroecológicos, e nós temos, ela tem regras, a gente tem assim, e isso, a gente tem trabalhado no sentido de garantir isso. Só é vendido na feira os produtos da agricultura familiar, só dos nossos agricultores, dos agricultores do município. E aí a gente, a secretaria faz esse trabalho de acompanhamento, visitando as propriedades, e como a gente sabe, a agricultura familiar, eles produzem pouco, só a família, e mais, a produção toda é isenta de agrotóxico, de veneno. Então, esse controle a gente acompanha. Já tentaram entrar com o produto de fora, e aí a senhora teve que intervir, como é que vocês fizeram? Sim, aí já houve essa pretensão de pessoas de fora, querer vender, comprar lá em outros mercados, né, e trazer aqui para a feira, mas isso a gente não permite de jeito nenhum. Isso custa, às vezes, traz até certa dificuldade para a gente, desagrada, mas a gente tem sido assim, muito criterioso, muito cuidadoso para garantir. Se a gente diz, mostra aí, faz toda essa divulgação que nós temos uma feira de produtos agroecológicos, a gente tem que garantir isso para ter credibilidade, e também para garantir, também, proteger o nosso agricultor. Agora tem também a outra parte ali, né, já começando também o pessoal vindo com roupas, né, aí nesse caso há uma flexibilidade, né, para que venham até algumas pessoas de fora para tentar vender alguma roupa, algum outro tipo de, ou seja, o brinquedo, ou seja lá o que for. É, ó, nós abrimos esse espaço fora da feira da agricultura familiar, é, nas proximidades, pessoas vêm, vendem roupas, né, vendem também, tem um rapaz que vende ali também, é, plantas, é, ornamentais, frutíferas, que é, que não é daqui do município. Agora aqui na feira, nesse espaço, Nesse espaço, só os agricultores de Dom Macedo Costa. Muito bem, então só para reforçar para o pessoal de casa, é, qual o horário mais ou menos que começa, vai até que horas, a dica que a senhora dá para o pessoal chegar, tem um horário bom da feira, né, que você encontra tudo com opção para escolher também, tem toda essa estratégia. Certo, bem, a feira, seis horas, os agricultores já estão aqui, chegando às primeiras localidades, não é, porque a prefeitura disponibiliza um caminhão para que possa trazer os produtos de cada agricultor, né, vão para as localidades e trazem esses produtos. Então, a partir de seis horas, os feirantes já estão chegando, sete horas, todo mundo já está comprando, e a feira vai até doze horas, doze e meia, então, amanhã inteira, a feira aqui está para receber os fregueses, o pessoal da região, do município e da região. Muito obrigado e parabéns aí pela iniciativa. A gente agradece também, a gente, a feira tem dado uma resposta muito boa, não é, interessante, porque Dom Macedo, os agricultores se sentiam assim, desassistidos, hoje, ele já tem, muitos deles, 25 produtores são cadastrados no PA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, já é um mercado para eles venderem os seus produtos, como também o PNAE, que é o Programa da Merenda Escolar. Então, muitos agricultores desses aqui são cadastrados no PNAE, para a merenda escolar. Para a merenda escolar aqui das escolas do próprio município. Exatamente, então, até o que se compra aqui na festa de São João, que foi servido nas escolas, aqui nas festas juninas, todo o produto é da agricultura familiar. Então, isso a gente já direciona para ele, para fortalecer a agricultura familiar. Como também o outro mercado é a feira, porque eles vêm tudo o que eles produzem, eles têm um mercado garantido semanalmente para vender a sua produção. Muito obrigado e parabéns. Obrigada, a gente agradece, Léo, por todo esse apoio que a Andaiá vem dando a gente, dando visibilidade à nossa feira. Então, a gente quer contar sempre, viu, com esse apoio, com essa ajuda mesmo, da Rádio Andaiá, porque a gente precisa cada vez mais divulgar na região, para que as pessoas conheçam e venham também participar, conhecer a feira, comprar e passar um dia agradável nessa cidade tranquila, prazerosa, acolhedora, que é Dom Macedo Costa.